A paz de Deus a todos! Em uma idade, eu já moro em apartamento e eu já gravei hinos em tudo quanto é lugar. Então agora eu vou começar a passar vídeos aqui no fundo. Espero que a irmãidade goste. Hoje eu vou louvar a Deus com o hino 214. Música Ao sober Jesus a Deus vieram anjos lá no céu Declarando que o Mestre voltaria para os céus A resplandecente estrela da manhã ressurgirá Que a alegria o povo santo sentirá Cristo voltará em nuvens quando o tempo se cumprir Para a glória prometida seus regrinos conduzir Bem-aventurados todos que o servem com amor A coroa lhes dará o Criador A palavra do Senhor no mundo se cumprindo está Os sinais dos tempos mostram que em breve voltará Ó, que glorioso fim de seus eleitos ouvirão Vê Jesus na gloriosa aparição Como foi claro os céus acenderá O Senhor com celeste esplendor A promessa preciosa que Deus fez se cumprirá Breve voltará Jesus o Redentor O Senhor com celeste esplendor O Senhor com celeste esplendor Lugar de paz e celeste esplendor O Senhor com celeste esplendor O Senhor com celeste esplendor E então o Senhor com celeste esplendor 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 É adornada de amor e majestade O Senhor com celeste esplendor 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 Obrigado.